Também a minha tese de venda é porque também, pô, Bitcoin lá em 2016 era um sonho, né? Era como comprar talvez uma figurinha achando que ela fosse valer dinheiro. A promessa de 2016 hoje em dia se você arrepende de ter vendido, pô, pra caramba. Mas assim, também não tinha como saber, né? Não tem certo e errado. E logo depois também caiu muito, né? E aí depois comprou de novo. Exato. Em 2017 bateu os 20 mil, depois caiu pra cacete, né? Chegou a 3 mil dólares. Você vê que eu tô magoado ainda que eu tô me defendendo. Mas então, nessa época subiu muito. O pessoal pode se arrepender de vender, mas depois caiu pra 3 mil dólares, né? Então dá pra comprar novamente. É, mas rola um negócio de longo prazo, tipo assim, É lógico que você tem que ter o seu planejamento financeiro, mas é uma coisa que eu comentava esses dias com a família, que se você tiver uma meta de alocação do patrimônio, tipo, não vou passar de 5% em Bitcoin, corre o risco bom de você estar sempre vendendo e, tipo, perder o bull market inteiro. Exatamente. Você podia chegar a 50% do seu patrimônio porque você se fixou nisso. Então eu acho legal a ferramenta. Às vezes eu tento pensar pra mais quanto da renda ou quanto do fluxo eu quero alocar pra comprar isso, sabe? Isso é interessante. Eu comecei com 10, hoje já tô com 50. Quanto mais você entende do negócio, mais confiante você fica no final das contas. Mas tem uma ideia do Peter Lynch, que foi um cara que fez muito dinheiro no mercado acionário americano, onde ele era meio resistente a essa cultura que o investidor tem de comprar o que caiu e vender o que subiu na carteira. Ele falava que isso é equivalente a ter um jardim e ficar regando as ervas daninhas enquanto você corta as rosas. Então se o cara botou um percentual muito baixo de fato, ele tá o tempo todo vendendo. Porque se for pensar na carteira do brasileiro hoje e a maior parte dos brasileiros não investe fora do país, então a carteira dele tá caindo. Se pensar em termos internacionais, como o real caiu, é difícil. Ele tá tendo retorno de fato internacional, enquanto o cripto só subiu. Então ele ficou praticamente o ano todo vendendo cripto. Tudo bem que tivemos quedas, ele pode ter aportado um pouco mais naquela hora, mas no geral, ele se desfez daquilo que era melhor dentro do portfólio dele. Tem esse ponto. E eu gostei do seu comentário falando que o teu amigo burro vai ficar milionário. Porque é o que acontece nessas horas, né? Porque tu vê, o cara tá comprando Bitcoin e Ether porque tem um fundamento. Aí o cara compra a moeda do cachorro, shiba aí no Elon. O negócio é só de 10 mil por cento, cara. Às vezes a coisa mais irracional é a que mais dá certo no mercado. Não dá pra falar mal. O pessoal pergunta, você vai comprar a Dogecoin? Eu falo, cara, não vou comprar, mas também nunca entraria vendido nisso porque pode subir 20 mil por cento. Um amigo meu colocou 10 mil dólares em Dogeelon. Dogeelon, cara. Dogeelon. É o nome da cripto? É o nome da cripto. Ele vendeu esses dias, botou 300 mil dólares no bolso, cara. Ele falou, cara, eu comprei aqui, vamos ver o que vai dar e pronto. E você analisando o balanço da empresa antes de investir. Mas eu acho que essas coisas irracionais com o tempo tem que sair do mercado. Porque isso traz uma visão ruim, né? Como uma visão de quero ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, né? Vocês enxergam isso nos NFTs? Essa irracionalidade? Nessas coleções? Tudo que eu não enxergo na real. Até no S&P, até com o que aconteceu com o GameStop. Eu acho que a versão puritana dentro de mim adoraria um mercado em que as pessoas ligam mais para fundamentos e o debate é mais quantitativo e objetivo. Mas o pessoal está pagando caro no macaco. Bicho, não dá para... Vai ignorar? Não tem o que fazer.